Uma denúncia anônima, por isso que denúncia da Secretaria de Segurança, nós fomos informados, juntei aqui a equipe do DENARC, nos deslocamos até o Saviana. A denúncia dizia que dois indivíduos, um casal, na verdade, estava traficando uma escadaria lá no bairro Saviana. Então, chegando no local, nós constatamos a veracidade do fato, a menor continha várias petecas de crack em seu sutiã, e o Bruno acabou confessando que a droga era dele e que ele tinha mais droga em seu kitnet, ali nas proximidades. Então, fomos até lá e acabamos encontrando mais uma pedra de crack de aproximadamente 100 gramas. Bom, aí no caso, foram duas apreensões feitas em menos de 24 horas, ou seja, em dois dias, não é, aqui na delegacia? Isso, ontem nós fizemos aí uma apreensão importante de crack, foi quase um quilo da droga, foram 154 petecas e mais um tijolo de 800 gramas. Ontem foram presos dois traficantes ali no bairro João de Deus. Então, aqui são várias denúncias, eu estou aqui há nove dias aqui no comando do DENARC, e são várias denúncias feitas pela sociedade, por isso que denuncia, e também para cá, por DENARC, sobre o tráfico, principalmente de crack. Essa droga aí está dominando aí a nossa sociedade, infelizmente, mas o DENARC está atento e a gente procura investigar e executar a prisão desses traficantes. aqui na capital, e bem brevemente também vamos estender o DENARC para o interior do estado do Maranhão.